Olá pessoal, hoje iremos falar de André Gonçalves, sua história e trajetória antes da fama. André Gonçalves Barbosa nasceu em 16 de novembro de 1975, no Rio de Janeiro, capital. Ele é filho de Maria da Penha Vieira Gonçalves e de Carlos Eugênio Barbosa. Iniciou a carreira quando foi descoberto pelo diretor Roberto Bontempo, pois a partir disso estreou na minissérie Capitães de Areia em 1989, na Band, uma adaptação da obra do escritor baiano Jorge Amado. Após isso passou a atuar em novelas da Globo, onde teve uma longa e grande carreira, atuando em novelas como A Próxima Vítima em 1995, Salsa e Merengue em 1996, Malhação em 1997, Senhora do Destino em 2004, Alma Gêmea em 2005, Caminho das Índias em 2009, entre outras produções da emissora. Já atuou em filmes também, como em 2004, no filme Cazuza, O Tempo Não Para. Esteve no SBT em 2002 como um dos participantes do reality show Casa dos Artistas 2. Já atuou na Record na novela bíblica Jesus em 2018. Voltou à Globo em 2020 quando participou da dança dos famosos do Domingão do Faustão. Em 2023 ele é um dos participantes de A Fazenda 15 na Record e com isso tem ganhado cada vez mais fãs. E você, está assistindo A Fazenda? Está torcendo por André? Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau gente, obrigado. Tchau gente, obrigado.